Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não, mas é meu celular. Mas você ia achar o que de mim se eu atendesse meu sapato na rua assim, do nada? Não, é meu celular. Qual a marca do seu celular? Samsung. Isso, junta bem porque pra sair lá vai fazer umas selfies, junta assim. A gente precisa ir lá. Pode juntar mais, isso, assim. Não, não, pode vir mais. Acabou o pó. Isso, assim. Pode juntar mais, né, gente? Vamos abaixar aqui os homens aqui. Vem aqui, isso, assim. Vamos abaixar os homens aqui, aí as mulheres ficam atrás, ficam melhor, ficam certinho lá. Não, mas já tô longe. Beleza. Vamos lá? Todos vocês, 3, 2, 1, sorria. Sorria pra todo mundo tirar foto. Quem quiser tirar foto, tira. Uma salva de palmas aos nossos astros. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse é o próximo vídeo.